Tenho uma dúvida em relação ao dropshipping, pois algumas empresas pedem que coloque o endereço de envio da empresa e não o meu, mas gostaria também de vender os meus próprios produtos. Essa é uma pergunta muito recorrente aqui no canal, inclusive foi uma pergunta deixada por um dos inscritos, o Antônio Augusto, e neste vídeo de hoje eu vou esclarecer para você que também tem esse tipo de dúvida, para que você entenda como que funciona o dropshipping nacional quando nós falamos em vendas em marketplace, como Mercado Livre, Shopee, entre outras plataformas. Para você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, do portal de membros clubesuameta.com, que é a nossa escola de aprendizado, onde você aprende do zero como criar fontes de renda pela internet, seja no e-commerce, seja no marketing digital, acessa lá depois se você tiver interesse, clubesuameta.com, o link também vai estar aqui na descrição deste vídeo. Quando nós falamos em vendas por dropshipping, é aquela venda onde você utiliza o estoque do seu fornecedor. Nós falamos aqui nesse canal sobre dropshipping nacional, então para você se localizar aqui, caso você é novo por aqui, no caso, por exemplo, da pergunta do Antônio. Ou seja, quando você vai vender um produto no Mercado Livre ou na Shopee, você precisa utilizar o endereço do seu fornecedor. Você altera lá o endereço, na parte do Mercado Livre, por exemplo, lá, endereços do Mercado Envios, você vai acessar aquele campo e vai colocar o endereço certinho ali do seu fornecedor. Para que desta forma, cada venda que você fizer, a etiqueta seja gerada com o endereço do fornecedor. Em loja virtual, basicamente, se você utilizar um modelo de loja como a Simple 7, por exemplo, você consegue cadastrar cada produto com um determinado CEP, ou seja, você consegue ter um fornecedor dropshipping para cada tipo de produto que você quiser, por exemplo. Na Simple 7 isso é possível. Loja virtual. O link vai estar aqui na descrição também, caso você queira conhecer. Já em Marketplace, isso não é possível, ou seja, você não consegue utilizar mais de um fornecedor ao mesmo tempo, pelo menos não da forma correta. Se você vai vender por dropshipping e quer vender também utilizando o seu próprio estoque, você se torna um fornecedor. Então, não pode ter dois fornecedores. Por quê? Quando a etiqueta é gerada, ela vai sair com o endereço que você cadastrou ali para Mercado Envios, no Mercado Livre, por exemplo. Desta forma, quando a venda é feita, a etiqueta sai com o endereço do seu fornecedor. Se você anuncia lá um produto no Mercado Livre, que é um produto que você tem no seu estoque, esse produto vai sair com o endereço também do seu fornecedor. Ou seja, se alguma dessas vendas, você fez uma venda por dropshipping, o produto ele voltar, o comprador quer devolver o produto, quer trocar, enfim, o produto ele vai voltar para o endereço que está na etiqueta. Por quê? O comprador ele pega o produto, leva até a agência do correio, informa lá o código que o Mercado Livre gerou para ele, e os correios vai despachar para o endereço de origem, ou seja, para o endereço do seu fornecedor e vice-versa. Ou seja, se você faz uma venda utilizando o seu próprio estoque e o cliente ele quer trocar com você, o produto não vai para você, vai para o endereço do seu fornecedor. Desta forma, acaba se tornando algo inviável, não tem como você utilizar mais de um fornecedor ao mesmo tempo, quando a gente fala em Marketplace, porque em caso de troca, devolução, essas coisas, vai dar esse problema. Um outro problema que pode dar também é a diferença de frete. Você é um vendedor lá no Mercado Livre, você mora no Nordeste e o seu fornecedor dropshipping é do Sudeste, lá de São Paulo, por exemplo, aqui de São Paulo, o que vai acontecer? Quando alguém acessar a sua conta, o endereço interno ali que está cadastrado é o endereço do seu fornecedor. E desta forma, o frete ele vai ser considerado, digamos assim, até mesmo aquele produto seu, do seu estoque que você está anunciando, é como se não estivesse no seu endereço, mas no endereço do fornecedor. E vice-versa, se você utiliza o seu endereço para realizar, querer utilizar o seu endereço para vender por dropshipping, o seu fornecedor dropshipping, ele não vai aceitar também que você utilize o seu endereço para vender os produtos dele, porque a etiqueta também, ela vai dar essa diferença, tanto em caso de trocas e devoluções, e também na questão do frete. Então, quando a gente fala em vendas por dropshipping nacional, pelos marketplaces, Mercado Livre, Shopee, etc., não é permitido, não é possível usar de maneira correta mais de um fornecedor. Então, você escolhe, ou você vende os seus próprios produtos, do seu próprio estoque, ou você vende por dropshipping, e não as duas coisas ao mesmo tempo por causa disso. Algumas pessoas preferem utilizar o endereço do fornecedor, e mesmo assim utilizar, vender produtos do estoque próprio. Quando tem uma troca, é pagar um frete do bolso, porque se o produto que a pessoa vende não tem muita troca ou devolução, algumas pessoas ainda arriscam. Ou seja, elas utilizam o endereço do fornecedor dropshipping para utilizar os produtos daquele fornecedor, e também vende os produtos que ela tem no próprio estoque. Por exemplo, se você está em São Paulo, utiliza também o fornecedor dropshipping que está no estado de São Paulo. O frete, ele não vai dar diferença nenhuma, praticamente, se der, é pouquíssima coisa, né? E no caso de troca e devolução, ao invés de ir para o seu endereço, vai para o endereço do seu fornecedor, você pode, se você tem um relacionamento legal com o seu fornecedor, você pode pedir para ele mandar esse produto para você quando chegar lá, né? Para ele. Ou se você utilizar também a sua loja virtual, na hora da troca, né? Não tem nenhum problema, o vendedor, o cliente, melhor dizendo, ele vai mandar para você. Mas em Marketplace, basicamente, algumas pessoas fazem isso, né? Utilizam ali o próprio estoque e o fornecedor, e correm, né? Decidem correr esse risco aí de tiver um produto com troca ou devolução, o produto ir para o endereço do fornecedor, e depois ela resolve com o fornecedor, para o fornecedor mandar para ela, ou ela passa lá no endereço do fornecedor, se esse fornecedor tiver loja física também. Particularmente, né? Nesses 15 anos aí, já trabalhando pela internet, eu, particularmente, não recomendo você fazer isso, porque sempre pode dar algum problema, o fornecedor mudar de endereço, alguma coisa. Então, é importante você entender isso daí. Quando você trabalha por dropshipping nacional, em Marketplace, você consegue utilizar apenas um fornecedor por vez. Nada impede de você utilizar um fornecedor dropshipping no Mercado Livre, outro fornecedor dropshipping na Shopee, e assim por diante. Não tem nenhum problema. E nada impede também que você troque de fornecedor quando você quiser. Você começa com um fornecedor, ao longo do tempo você não quer mais trabalhar com aquele fornecedor, você escolhe outro, vai na sua conta do Mercado Livre, lá em endereço do Mercado Envios, troca e coloca o endereço do novo fornecedor. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, o que não dá é para usar dois fornecedores ao mesmo tempo, de maneira profissional. Quer aprender muito mais? Se inscreva no nosso portal, clubesuameta.com, e aprenda muito mais, e tem o nosso suporte para te ajudar a criar fontes de renda através da internet. Vou ficando por aqui. Boas vendas e até o próximo vídeo.